E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje vamos falar dele, Monster Hunter Now, o próximo jogo até a chegada aí do possível Monster Hunter 6. Sim, hoje acordamos com novidades sobre este game, tá pessoal? A Capcom anunciou um evento oficial, vai ser um showcase do Monster Hunter Now. E nesse vídeo eu vou falar sobre o que podemos esperar deste evento, tá bom? É um bom momento para a gente comentar e voltar a falar também do game, das nossas expectativas sobre o game. E é claro, eu quero saber a opinião de vocês também. Então se puder, deixa um likezinho que ajude demais. Se quiser trocar uma ideia nas redes sociais, dá aquela moral lá no Instagram e também no Twitter Leps Hunter. Vamos trocar uma ideia por lá também. Também estou no Threads, que é o novo Twitter, digamos assim, do Instagram. Pois bem pessoal, vamos ao assunto então. Basicamente, hoje pela manhã, a Capcom anunciou no seu Twitter oficial, tá? Uma showcase de Monster Hunter Now, que vai estar acontecendo no próximo dia 27 às 8 da manhã, tá? Vai começar cedinho pessoal, e vai ser no canal de Monster Hunter Now, o canal oficial do game, ok? Vai se tratar de uma entrevista, digamos assim, entre os devs, um bate-papo entre os devs, revelando alguns bastidores do desenvolvimento do jogo. E devem rolar muitas outras coisas, obviamente, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês o Twitter oficial, o que fica mais fácil, ó. Então tá aqui, Monster Hunter Now, o showcase, vai estar rolando no dia 27, 4 da manhã, que na conversão pro Brasil, dá 8 da manhã, ok? Na plataforma do YouTube, no canal Monster Hunter Now, eles têm um canal oficial no YouTube. E aqui na fotinha, podemos ver o Ryoso Tsujimoto, que é o produtor da série. Aqui tem o... eu esqueci o nome dele, é Genki... Genki alguma coisa, cara. Fugiu o nome dele agora. Mas esse carinha aqui, é o Genki Suzano, ele participou do desenvolvimento de Monster Hunter Frontier, né? E também esteve envolvido agora no Monster Hunter Rise e Sunbreak, tá, pessoal? Provavelmente é um dos responsáveis, inclusive, de algumas ideias do Frontier terem vindo, né? Pro Sunbreak, assim como também o Spinas. E se eu não me engano, estes dois aqui, fazem parte da Niantic, que é a outra empresa, né? Que é a empresa que está desenvolvendo aí o jogo para o mobile, né? A Niantic é a mesma produtora do Pokémon GO, pra quem tá por fora, tá bom? Basicamente, é um showcase e eles dizem o seguinte... Os desenvolvedores revelarão histórias por trás do desenvolvimento, vai estrear no nosso canal e em breve estaremos divulgando o link. Ou seja, no dia 27, na próxima quinta-feira, tá, galera? E é uma forma da Capcom atrair os fãs também lá para o canal oficial. Provavelmente, o marketing do jogo vai ficar mais focado no canal oficial de Monster Hunter Now e não no canal de Monster Hunter, eu acredito eu. O Monster Hunter tem o seu canal próprio, da Capcom, e o Monster Hunter Now, pelo que tá me dando a entender, é um canal que está aos cuidados da própria Niantic, tá bom? Então, acho que eles vão focar toda essa parte de marketing no canal que parece ser cuidado pela Niantic. E o que podemos esperar do game, tá? Pra quem tá completamente perdido, só recapitulando, esse jogo tem a mesma ideia do Pokémon GO, né? É um jogo que vai trabalhar com realidade aumentada, basicamente estendendo o mundo de Monster Hunter para o mundo real, né? Ele trabalha com localizações do mundo real, então projeta um monstro ali no meio da cidade. A gente visita locais do mundo real que são importantes, né? Pra coletar itens, pra batalhar com os monstros e tudo mais. Podemos nos reunir com outras pessoas pra jogar. Depois eu vou até trazer pra vocês um vídeo com informações de algumas pessoas que já jogaram o game e trouxeram um pouco das impressões, tá bom? Então, me parece que tá rolando meio que um embargo sobre as betas que rolaram. Já rolaram algumas betas fechadas, né? Tá rolando um via sorteio, você pode se cadastrar no site, mas eles fazem um sorteio, quem é sorteado consegue ali, né? Alguma forma de jogar antecipadamente pra testar com esses dados de coleta e eles irem ajustando o jogo. Só que é totalmente proibido capturar imagens, é totalmente proibido falar sobre o jogo. Mas ainda assim, teve algumas impressões que rolaram de um evento lá do Japão que tem algumas informações que a gente sabe, né? Do pessoal que jogou e o feedback tem sido positivo. De repente, faço um vídeo à parte só trazendo isso pra vocês, tá bom? Pois bem, então esse é o geral do jogo, tá? E a gente não tem tantas informações assim por essa questão de embargo que eu comentei agora. O que podemos esperar deste showcase? Bom, pessoal, estamos chegando próximo do lançamento do game. O jogo chega em setembro, tá? Então, é esperado que vamos ter imagens inéditas. Tudo que a gente tem até o momento é esse trailerzinho que está rodando de fundo aí. Que é um único teaser, não é nem um trailer ainda. Provavelmente vamos ganhar o primeiro trailer oficial, né? O que podemos esperar de um trailer oficial? Vamos começar, obviamente, novos monstros, né? Podemos esperar também, de repente, mais armas. Porque por enquanto foram mostrados só algumas. O pessoal comenta também dessas betas fechadas e o acesso que tiveram no Japão que tinham aparentemente quatro armas apenas. Então, resta saber se no início, no lançamento do game, a gente vai ter acesso a apenas quatro ou se vão ter mais armas, tá bom? Se vão falar também do sistema de microtransações. Obviamente, esse tipo de jogo é gratuito. Só que eles ganham uma grana, né? Por meio das microtransações. Mas, obviamente, dá pra você, geralmente, jogar na boa sem gastar dinheiro. Mas, tem aqueles facilitadores, né? É a forma de monetizar do jogo, tá bom? Há especulações que vai rolar uma beta aberta antes do lançamento do jogo. Talvez pra testar os servidores. É porque estão falando que o jogo vai ser lançado no mundo inteiro de uma vez só. Diferente do Pokémon GO que foi lançado e, aos pouquinhos, foi se alastrando, né? Então, eles vão precisar fazer testes fortes, correções, pra ter um lançamento bacana, sem problemas e que não prejudique o game, né? Então, pode rolar uma beta aberta. Pode ser que ganhemos a data dessa beta aberta nesse evento, ok? Provavelmente, vamos receber a data de lançamento do jogo também. Já estamos muito próximos, né? Do ganho de setembro. Então, já está em um bom momento pra mostrar a data de lançamento. Não sei se já vão falar de roadmap. A Capcom, ela tem esse costume de, às vezes, falar de roadmap antes do lançamento. Mas eu acho que ainda é muito cedo. Eu acredito que eles vão falar de roadmaps de eventos e coisas do tipo mais próximo do lançamento, né, pessoal? Similar ao que eles fizeram com o Exo Primal recentemente. Acho que foi uns dois dias antes do lançamento do Exo Primal, eles fizeram um evento e falaram do roadmap ali, onde falava do crossover com Street Fighter, crossover com o próprio Monster Hunter, né? E esperamos, é claro, que o Monster Hunter vai ter aí crossover com outros jogos populares, de repente, de mobile, com outras franquias. Eu acho que vai rolar bastante, podemos ter eventos baseados em estações do ano, né? Acho que faz muito sentido para o mundo real, monstros chegando aí que combinam com a estação do ano. Cara, esse jogo aqui, né, se ele for implementado, se o gameplay dele for gostoso, eu acho que tem muita coisa bacana que dá pra ser feita, tá? A expectativa é que ele receba muitos monstros aí, até mais do que os últimos jogos, tá? Monster Hunter Stories, Monster Hunter Rise. Obviamente, que pra manter a galera jogando, é um jogo com uma pegada mais contínua, eu acredito que eles vão ter que dispor de uma quantidade maior de monstros naturalmente, tá, pessoal? Acho que isso é o principal, beleza? Então, se você caiu de paraquedas por aqui, já ativa o sino pra não perder nenhuma novidade em Monster Hunter Now, como vocês já sabem, né? Vou trazer conteúdo do game pra cá, os vídeos, como de costume, vamos jogar, vamos trazer guias, vamos trazer batalhas, lives, enfim. Vamos jogar com a galera, conteúdo de Monster Hunter que vocês já estão acostumados, fechou? Qual que é a expectativa de vocês? Deixem aí nos comentários que eu quero saber, não esquece de deixar o like, fica o convite pra se inscrever no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e é isso aí. Se quiser apoiar o nosso conteúdo, você deve se tornar um membro apoiador, ajuda demais e dá um apoio pros nossos vídeos recentes aí de lore, pessoal. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho, eu tenho certeza que vocês vão amar muitas informações ali que dificilmente vocês vão encontrar, né? Da forma que estão saindo aí nos vídeos, tá bom? Dá uma olhadinha, vai estar aí no card no final. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!